É já na próxima semana que o icónico festival Vilar de Mouros está de regresso e para comemorar os 50 anos há um excelente cartaz à espera dos festivaleiros. Aqui em Vilar de Mouros vão encontrar aquilo que Vilar de Mouros sempre deu às pessoas. Boa disposição, uma onda muito positiva, um espaço absolutamente fantástico aqui à volta, com o Rio Coro, um espaço verde cuidado, a nova praia fluvial, que está ali em condições para receber toda a gente e este ano muito boa música. O festival que acontece junto às margens do Rio Cora foi em 1971 um marco de viragem para Vilar de Mouros e Caminha. O Festival de Vilar de Mouros é um festival fénix, é um festival que renasce das cinzas e é um festival que volta este ano e volta com força, com um cartaz recheado de bons valores, de boa música, de música internacional e música nacional. Na música nacional, naturalmente, António Zambus, Linda Martini, Blasted Mechanism, Tiger Man, consolidam um cartaz de grande qualidade e acho que dão o toque nacional que é preciso, com música mais moderna e com música que todos conhecemos já há muito tempo. Mas também o cartaz internacional, com Peter Murphy, Waterboys, Happy Mondays, Echo and the Bunnymen e os OMD, imagino o que é aqui, toda a gente a pular ao som de Enola Gay neste recinto fantástico aqui em Vila de Mouros. De 25 a 27 de Agosto, o destoque à portuguesa promete muita animação e, claro, boa música.